Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2017. Mais precisamente, uma estrelato. Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar para a evolução do canal e ter cada vez mais vídeos sobre PES, rapaziada. É isso aí, meu amor. Bom, e hoje, né, vou mostrar aqui dois jogos da minha carreira aqui e passar algumas dicas e sugestões, né. A pedidos de muitos aqui, eu não lembro se eu, não me recordo se nos vídeos anteriores eu fiz isso, né, mas vamos fazer aí. Me mandaram mostrar um pouco da minha aparência aí, do físico, né. E tá aí pra vocês, rapaziada. 1,82 de altura, peso 72 e todos os restos aí, né. Bom, o meu físico ele é baseado no Neymar, como eu já disse pra vocês, só que um pouquinho mais alto, né. Porque eu gosto de um jogador mais veloz, rapaziada. Bom, então é isso, né, Sporting Hero. Bom, é, rapaziada, o Sporting Hero, por incrível que pareça, é líder do campeonato, né. Mas esses times assim, né, igual no vídeo anterior que era o Málaga, eles não aguentam muito tempo não. E o Atlético de Madrid junto com o Barça e Real, é, logo menos já recupera a liderança, né. Os primeiros locais. Caramba, fui levar bola e tudo pra dentro do gol, quase me ferro aqui, meu. Caramba, que coisa, hein, meu. Poxa vida, meu. Ah, não, mano. Bom, rapaziada. Bom, rapaziada, é... Primeira dica que eu dou pra vocês é, muitas pessoas estão me perguntando como virar batedor de faltas. Então, rapaziada, é... Procurem nos vídeos anteriores que... Até no vídeo de dicas, né, do Ruma Estrelato que eu postei aí, um pouco mais antigo. Ele diz lá como você... Como você tem que fazer para conseguir ser o batedor de faltas, né. Então é só ver os vídeos anteriores. Que aí você consegue também perguntar o batedor de pena. Estão me perguntando muitas vezes, né. Então, acesse os vídeos anteriores lá, que tá tudo certinho lá. Como ser o batedor de falta e de pênalti também, né, rapaziada. É isso aí, meu. E, olha. Meu Deus do céu, mano. Toca essa bola. Ah, o cara deu de... Ah, meu, tá difícil essa coisa aqui, meu. Não tô encostando na bola, mano. Tira essa bola daí. Caramba, tomei o gol, meu. Outro lembrete, rapaziada. Não esquece de votar, hein. A enquete está na descrição, hein, de para qual time eu vou. Olha, baguncei aqui agora, hein, meu. Parece alguém, ninguém aparece, meu. Ninguém acompanha a velocidade. Caramba, que... Olha. Esse jogo aqui não tá uma brincadeira, meu. Realmente entendo porque o Sport Rihon é líder agora, hein, meu. Meu Deus do céu, hein, meu. Nossa senhora, meu. Aparece alguém, ninguém aparece, né. Ô, meu Deus do céu. Vamos aqui, né. Tá difícil, cara. Segundo tempo. Pô, rapaziada. Tão me perguntando direto aqui. É... Na verdade, né, é uma sugestão de como está a carreira, né. E tudo mais, né. Mas, por hora, é isso. Caramba, o negócio tá difícil. De verdade mesmo, cara. Vamos pegar essa bola aí, Atlético. Vamos, vamos. Dominei. Foi um. Foi dois. Foi o terceiro. Aparece alguém, mano. Ai, meu Deus do céu. Tô com a bola, bateu. Tá lá. Gol. Atlético de Madrid. Vamos meter um replay aqui, meu. Ó, um. Dois. Três. É, rapaziada. Como vocês podem ver. Olha. Caramba, bateu no cara, mano. Que coisa. Então, rapaziada. Como vocês podem ver. O meu jogador é bem rápido, né. E também é leve, né. Não sei se falem muito isso nos vídeos anteriores. Acredito que sim. Mas o meu jogador, ele é bem leve, né. Eu coloquei a... Lá no físico, como vocês podem ver. Lá no começo do vídeo. Ele tem os artifícios todos negativos, entre aspas, né. Pra ser um jogador mais leve, né. Em campo, né. E nem por isso ele deixa de ganhar no corpo. Ele também ganha no corpo. Mesmo não tendo... É... Grandes, né. Artifícios de físico. Ele ganha no corpo também. Eu também treinei físico também. Meu físico também não é ruim. E eu prezo por um jogador rápido, né. E estou me dando muito bem nessa minha passagem aqui pela Europa, né, rapaziada. Bom, final de jogo aqui. E... Pelo visto aqui, o negócio... Tá um jogo xoxo do caramba, cara. Tá um jogo difícil, cara. Esportinho realmente tá um time encaixadinho. Mas então, rapaziada. É... No decorrer da semana, dessa semana, não estão mandando muitas perguntas e mais sugestões de como está a carreira de cada um bateu na trave. Caramba, o que aconteceu aqui, meu? Ah, mano, não acredito nisso, cara. Que coisa de louco. Então, não estão mandando muitas perguntas de como... Estão mandando mais perguntas que já fizeram nos vídeos anteriores. Estão me perguntando mais como a carreira está, né. Como está a sua evolução e tudo mais, né. Bom, acabou aqui esse jogo. Vamos para o próximo. É, rapaziada. Agora é contra o Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. Grande jogo, meu. Grande jogo. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Milgao Plays. Fala aqui, beleza? O meu carinha de 18 anos é 73 de overall. Isso tá bom? Bom, por hora ainda não dá pra analisar, né. E... E tudo mais, né. Mas... Tomei gol. Quebra o raciocínio, esse tipo de coisa. Tô lendo a sugestão do parça aqui. Quebra o raciocínio, cara. Quebra o raciocínio. Tomei gol. Nem começou o jogo, tomei gol. Bincadeira, hein. Olha. Vamos. O que é que é essa bola, meu? Lançamento. Nossa senhora. Já dei, moleque. Já dá o tapa aqui. Olha a velocidade. O cara não pega na velocidade. Inacreditável. Olha. E bateu na trave. Não, meu Deus. Gol. Foi gol. Foi gol. É. 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 Olha o replay, meu. Como é que o cara pega na velo? Me responde, ó. Tal tapa lá não pega, velho. Por isso que eu falo, rapaziada. Invistam em velocidade. Invistam em velocidade. Seja um jogador veloz. Diminua o peso do seu jogador, né. Também depende... É isso aí, meu. O jogo tá muito truncado, cara. Realmente. Bom, tem uma pergunta do Matheus. Por que quando eu vou criar um novo mostrelato não aparece a opção de ligar lesões? Meu jogador é outro. Não sofrem mais lesões. Bom, o Matheus. Na verdade, isso é muito relativo de ligar ou não ligar lesões, né. Porque, na verdade, se eu não me engano, vou confirmar pra você. Não tem essa opção no caso de ligar lesões. Nesse caso, né. Nesse seu caso, né. Mas eu ainda vou dar uma confirmada pra você, né. Eu não entendo que o cara não trabalhou ali comigo, cara. Meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Caramba, velho. Não foi pênalti sair, não, mano. Pegou a bola. Toca a bola, mano. Oh, meu Deus do céu. Olha. Olha que fuzuei, mano. Desguiu o cara mesmo. Ô, louco. Olha só a faltinha aqui, meu. É, tô cobrando falta, rapaziada. Invistam no chute, hein, rapaziada. Olha, bateu na cabeça do cara. Puta, o cara mais alto. Eu chutei bem onde o cara mais alto fica, meu. Putz, grila. Olha só o cruzamento. Cabeçada. Caramba, meu. Que coisa, meu. É, tá difícil. Olha aí, tá acabando o jogo. Preciso fazer. Peguei a bola, moleque. Peguei. Vamos, vamos. Leva pro fundo, leva pro fundo. Tocou. Meu Deus, gol. Correia, correia, meu parça. Correia, olha o replay, olha a velocidade do meu jogador, rapaziada. Invistam em velocidade, rapaziada. Invistam, olha só. Caramba, que sorte também, meu. Isso aí. Finalzinho de jogo aqui. Acréscimo. Jogo truncadíssimo, meu. De verdade, cara. Lança aqui. Não, meu filho. O que você tá fazendo, meu? Não, meu filho. Por hora é isso aí. Bom, fim de jogo aqui, né? É isso aí, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso aí, rapaz. Não esquece de votar. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.